Para encerrar a nossa série de matérias gravadas na FIT, a Feira de Artigos Infanto-Juvenis, nós estivemos lá a convite da Jaana Baby, nós fomos até o estande da Arte Minas, que tem o mesmo cuidado, o mesmo capricho, a sofisticação, que a gente já conhece das roupas para adulto, agora também para os bebês. Nós estamos em um estande lindo aqui na FIT da Arte Minas e eu acho que tudo que é produzido lá tem esse cuidado, esse carinho e com as roupinhas de bebê, com esse enxoval, não poderia ser diferente. Me fala um pouquinho, Tamara, do conceito da marca, o que vocês estão trazendo de novidade aqui para a FIT? Bom, a Arte Minas, nós temos todo o cuidado com o bordado, nós temos a tradição do bordado por ser de Minas e temos também a minha avó que era bordadeira, então todos os nossos produtos são bordados, sempre com o cuidado de ser uma coisa delicada, de ser um enxoval do bebê que tem um quê de personalizado. Para a feira nós trouxemos lançamentos de novos temas, novos desenhos, novas estamparias, uma coleção um pouco mais requintada com um tecido melhor de 400 fios e novos modelinhos também de saída de maternidade, que é um dos nossos carro-chefe. Isso que eu ia perguntar, assim, vocês têm uma variedade e um cuidado tão especial com esse kit de maternidade, a roupinha de maternidade, que eu acho que é a roupa que a mãe escolhe com mais carinho. É, exatamente. A mãe tem todo um cuidado, assim, de escolher uma coisa diferenciada, né, uma roupinha que vai, praticamente, é moldurada ali com a roupa que o bebê saiu da maternidade. Nós trabalhamos com uma linha bem clássica, bordada e bem diferenciada, assim, com uma carinha bem de vó, bem de Minas. Me fala um pouco da parceria com a Jana Baby, que é a loja em Natal, que vende o produto de vocês, e eu acho que vocês estão realmente muito bem representados, porque as mães ficam encantadas com o produto. Sim, é. A Jana é nossa parceira, né, há um bom tempo, né, o Nordeste é uma área que nos abraça com carinho muito bacana. A Jana é uma das clientes, né, que tem essa parceria super bacana com a Arte Minas. E nós, assim, somos muito honrados de estar numa loja tão bacana, que tem um conceito tão legal, né, e que tem um trabalho muito bacana. Ela trabalha conosco, todas as coleções, ela trabalha com a gente. E é uma parceria de sucesso que seja muito próspera. Obrigada, sucesso com a coleção. Obrigada. Rebem os bordados de Minas Gerais, são muito tradicionais, né, e na roupinha de bebê eu acho que não é diferente. É verdade. A Arte Minas é uma fábrica maravilhosa, ela tem um cuidado especial com os bordados e é uma parceria de muitos anos, né, muitos anos. Desde que começou que a gente vende a Arte Minas na Jana Baby. E o público, assim, já conhece a marca e eu me sinto honrada em vender Arte Minas na Jana Baby. Que bom! E eu percebi que eles são muito fortes na história da roupinha de maternidade. A mãe tem um carinho especial na hora de escolher essa primeira roupinha? É verdade. Eles também, a cada ano que passa, eles vão lançando coisas novas, eles estão com a linha, agora de linha também, né, os pagões, que a gente chama os pagões, que é para o recém-nascido, que ainda está na maternidade, os pagões de três peças. Então, assim, é fantástico. Eu gosto muito deles, é uma linha 100% algodão, é bem interessante.